Salve caçadores, aqui é o Arquias e hoje estamos começando a quarta temporada da série de Morro Indie aqui no canal. Isso mesmo, já tô trocando de temporada, sim, eu não avisei que tava terminando a temporada no último episódio, mas ela acabou ali porque eu decidi que era melhor fechar assim porque se demorou tanto as tribos, eu acredito que as casas vão demorar muito mais, então eu não quero que as temporadas fiquem com muitos episódios, beleza? Mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, porque cada like e cada inscrição fazem muita diferença, beleza? Então vamos lá. Vocês podem ver que o meu personagem tá bem diferente, tá? Eu tô quase full vidro, set de vidro, pra quem conhece qualquer Elder Scrolls sabe que o set de vidro é muito bom, qualquer Elder Scrolls ele é o set maior assim, mais forte pra light armor, beleza? Eu tô com o meu peitoral, ele é o Cuirass que eu peguei, lembra naquele, em Telfir, lembra? Telfir é onde eu me curei da Corpus? Eu fui lá, eu dei uma luteada lá, eu peguei essa coisa aqui que me dá 60% de resistência mágica, então é muito bom e ele dá muita defesa e ele é light armor também. Tô com flecha, comprei poção, como vocês podem ver aqui, comprei poção também, então assim, eu tô bem preparado pra nessa temporada eu fazer tudo bem certinho. Tô com a minha espada do arcanjo aqui, que é o único item que eu tenho em português, porque foi eu que fiz, né? E eu tenho uma arma secreta aqui, mas eu não vou usar agora, só vou usar quando for necessária a minha arma secreta, que eu consegui também lá em Telfir. Mas enfim, gente, então, onde a gente tá? A gente tá em Sadrith Mora, Sadrith Mora é onde a Nibane Maeza mandou a gente começar a procurar pela casa Telvane, beleza? Porque a gente vai procurar as três casas, a Telvane, a Rulalo e a Reina Doran, vai ser as três nessa ordem, tá? Então aqui, vamos começar a procurar pela casa Telvane. Vamos lá, aqui ó, Telnaga, eu acho que é aqui, porque o que a Nibane Maeza falou pra mim? Ela falou que eu tinha que procurar aqui no prédio Telvane, aliás, num prédio estranho, né? Na verdade. Então, esse é o prédio mais estranho que tem aqui em Sadrith Mora, então eu vou entrar nele, beleza? Eu já tô confirmado como Nerevarim das outras quatro tribos, tá? Já apareceu no meu jornal. Então eu posso começar a ir atrás das casas. Deixa eu ver... Opa! Onde será que... Com quem será que eu tenho que falar, né? Eu tenho que achar quem vai me ajudar a começar isso. Porque a única informação que a Nibane Maeza falou era pra vir num prédio estranho em Sadrith Mora. Ela só falou isso, literalmente ela só falou isso. Então eu não sei com quem eu tenho que falar aqui, eu tenho que ir perguntando. Tá, ela falou aqui que tem a torre do mago Mestre Niloth. Que eu não sei se é essa torre aqui. Eu vou procurar pra esse tal de Niloth. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Eu não consigo perguntar sobre esse Mestre Niloth. Eu vou dar uma vasculhada aqui mais nessa casa pra ver se eu acho alguma coisa. Essa casa aqui parece muito com a de Telphi. Ah, tem um lugar ali pra eu ir voando. Parece muito. Até porque é Tel, né? Parece que é Tel, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu vou usar a minha faca, que me faz voar, pra poder acessar aquela parte ali. Opa, opa. Aí. Tel Naga Upper Tower. Beleza. Aqui, assim. O cara deve estar bem lá em cima. Nossa, bem alto aqui, né? Opa. Esse cara parece importante. Vamos falar. É o Niloth, é o Niloth. Agora que eu vi. Bora falar com ele. Que é a primeira coisa que a gente sabe que tem alguma coisa a ver com a casa Telvani. Nossa, qualquer coisa que você quiser, a resposta é não. Já começou bem. Já comecei bem. Vamos perguntar aqui. Vamos ver se... Ah, não tem muito o que perguntar pra ele. Tá, perguntar do Gateway, que eu não sei o que é. House Telvani. Beleza. Moon and Star. Tá, ele não quer me falar porque ele não gosta de mim. Tá, isso aqui são as regras. Telvani Consellers. Tá. Ele me deu um livro. O livro marrom. Da casa Telvani. Ela diz sobre todos os conselheiros. Consellers eu vou botar como conselheiros. Beleza? Conselheiros. Porque eu não sei se conselheiros é conselheiros mesmo, mas vou botar que é assim. Tá. Cada conselheiro parece que tá numa torre. Ou tem uma torre, né? Não sei se eles estão, mas eles têm. Tem uma em Tel Arun. Tem uma em Tel Voss. Tel Mora. Tel Branora. Tel Naga. Que é onde eu tô atualmente, né? Beleza. Mas eu não quero saber dos conselheiros. Eu quero saber do Rortator. Vamos ver se ele me transforma em Rortator. Nossa, tá. Ele simplesmente mandou eu parar, parar. Tipo, ele não, não, não. Não cala a boca. Não fala mais nada. É. Não me interrompa de novo com a sua idiotice. Mas eu vou, né, molhar um pouquinho a mão dele, né? Vamos ver se ele me ajuda. Dei mil. Vou dar mais de mil. Beleza. Vocês podem ver que eu tô com bastante dinheiro. Gente, eu já capitalizei todo o meu ouro. Eu esqueci de fazer isso no início, né? Peraí que eu já aviso isso. Tá, beleza. Mil de Gold. Uhum. E agora ele me ama, né? Tá sem, sem aqui. Vamos perguntar sobre o Rortator de novo. Nossa, tá. Ele falou tipo assim, ah, você é qualificado? Ah, não ligo. Vai. Vira o Rortator aí e vai embora. Foi simplesmente assim, tá? Então ele já me considera o Rortator. Mas isso foi suficiente? Eu não sei. Deixa eu perguntar isso aqui sobre os conselheiros. Tá. Eu... Deixa eu olhar esse livro. Eu não sei se foi suficiente esse cara. Porque foi muito fácil. Eu não ganhei item nenhum. Então deixa eu ver aqui só o meu mapa. Meu mapa não. Meu jornal. É uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Foi que eu capitalizei... Eita. Meu personagem deu um pulinho ali do nada. Eu capitalizei meu ouro já. Então tô com bastante ouro. Eu vendi muito equipamento que eu peguei. Eu já explorei. Eu já matei os assassinos que estavam tendendo no Natal. Eu já matei os assassinos. Seis. Seis. Seis assassinos. Nesse gap aí que eu não mostrei pra vocês. Porque agora só aparece de dois direto. Não aparece mais um assassino sozinho. Eu já matei eles. Enfim. Já aconteceu coisa pra caramba. E eu consegui capitalizar o dinheiro. O que é que foi? Com 169 mil. E é... É isso. Basicamente o que eu ia falar. Agora vamos dar uma olhada no livro. O livro... Que ele me deu. O livro marrom. Vamos ler. Tá. Aqui são os conselheiros. De Vanderfell. Lista os membros do conselho. Beleza? Então aqui. Conselheiros da Casa Telvânia. A gente tem o arquimestre. Goffi Reyn. Que ele tá em Tel Arun. A gente tem o mestre Arion. Que tá em Tel Vos. A gente tem o mestre Nelof. Que tá em Tel Naga. A gente tem a mistress Drata. Que tá em Tel Mora. A gente tem a mistress Terana. Que está em Tel Branora. Tá. Beleza gente. O que eu fiz aqui? E eu anotei num papel. É... Quem a gente tem que convencer. Porque eu entendi aqui. Que eu tenho que convencer. É... Cinco pessoas, né? O Adrata, a Terana, Nelof, Arion. E o Archmester Gotran. Got... Ou Gotrem. Gotrem. E eu vou riscando aqui do papelzinho. Mas eu vou mostrar na tela pra vocês, tá? É... Esses nomes. Eu tenho que convencer essas pessoas. Então vamos começar. Ó... O Nelof, eu já vou riscar. Nelof, porque o Nelof eu já conquistei. Então eu tenho que convencer o resto dessas pessoas todas. Que eu sou... Que é pra me fazer rotator da casa, tá? Então o Nelof já foi. E eu já tenho a localização deles. Então eu vou procurar cada um. Arun. Tá bem aqui do lado. Mas como ele é o chefão, eu vou deixar ele por último. Porque... Acho que fica mais fácil eu convencer o chefão. Se eu convencer os subordinados primeiro. Tá. Então vamos primeiro. Eu vou de baixo pra cima, tá? Eu vou Drata, Terana, Arion e Archmester Gotrem. Beleza? Então a Drata está em Telmora. Aonde é Telmora? Não sei. Telmora é aqui, ó. Eu lembrava desse nome que Telmora foi onde a gente comprou as roupas. Pra dar pra escrava se casar com aquele cara se fingindo uma Telvane. Então vamos pra Telmora. Eu lembro que tem como ir de barco pra Telmora. Então vamos procurar o barquinho. Já achei, o barquinho tá ali. Opa, minha magia de voar acabou. Levei um daninhozinho ali pequeno. Mas enfim, não foi muito... Foi muito doído não. Bora pra lá. Travel. Ah, tá. Beleza. Ele tem aqui Telmora mesmo. A gente já tinha visto isso no último vídeo da última temporada. E eu tenho que achar a torre, né? Porque pelo que eu entendi, cada um tá numa torre. Então deixa eu perguntar aqui. Deixa eu ver no jornal. Eu não sei onde que é a torre daqui. Essa missão tá bem difícil, né? Ah, eu não perguntei pro cara dos conselheiros, né? Eu perguntei. Deixa eu voltar lá. Gente, eu tô um pouco perdido aqui. Porque eu realmente tô achando complicada essa quest. Tá, mas ele não me fala quem são. Eu queria saber mais alguma coisa deles pra ser mais fácil de eu achar. Beleza. Eu vou ter que me virar mesmo. Parece o Rio de Janeiro aqui onde eu moro. Meu Deus do céu. Tudo uma coisa em cima da outra. Tá. Aqui parece a entrada da torre. Vamos ver. Vamos ver. Telmora Lower Level. Ai, ai. Que isso? Tem um bicho aqui, maluco. Que susto que me deu. Moreu. Beleza. Vamos. Margoner. Dailing Drain. Tá. Aqui não tem nenhuma passagem. Ou tem. Ali parece uma abertura, mas eu vou... Ah, tem uma outra escada aqui. Nossa, daqui a pouco o meu item já descarregou, na verdade, né? Não vai descarregar. Já descarregou. Aqui, ó. Tá. Aqui parece ser mais em cima. Nanine. Deixa eu ver. É Drata. Drata. Vamos procurar a Drata. Drata. Cadê você, Drata? Drata. Achei. Beleza. Parece que ele sempre tem um guarda-costas do lado, né? Drata. O que que esse homem tá fazendo aqui? Você tá perdido? Tá. Não entendi a parte do que que esse homem tá fazendo aqui, mas vamos lá. Tá. Ela tá falando aqui pra eu perguntar pra outra pessoa se quiser saber mais sobre a casa Telvany, mas eu vou perguntar se ela quer me fazer rota... Rota, tô. Tá. Ela tá falando aqui quem deixou esse homem entrar. É a pergunta dela. Quem deixou esse homem entrar? Oi, oi. Quem deixou esse homem entrar? Ela tá falando mais ou menos isso aqui. E tá meio que me... Tá meio ignorando. Simplesmente ela tá me ignorando porque eu sou homem. Tipo, ela não gosta de homem mesmo. Beleza. E simplesmente o diálogo fechou. Mas será que se eu molhar a mão dela um pouquinho, será que ela muda de ideia? Mil, mil e mil. Tá. Ela gosta de mim agora, 96. Vamos ver se ela fala comigo. Ai, não. Eu acho que é um homem. É o que ela tá falando pra mim. Eu tenho três opções. Ir embora antes que alguma coisa terrível aconteça. Fazer uma pose de machão. Sei lá, meio que intimidar ela, alguma coisa assim. Eu não entendi aquele wink in vitingly. Eu não sei o que que é isso. Ou se cair pelos pés dela e implorar pra ela te ouvir. Tá. Eu acho que se eu fizer a pose de machão não vai dar certo. Então eu vou um pouco... Quebrar um pouco do meu orgulho aqui e vou cair aos pés dela. Ai, que patético. Olha esse pobre coelhinho. Tá. Ela falou aqui que foi muito bom. Que ela gostou de me ouvir. E que eu tenho o voto dela. Beleza? Então, pelo visto, é voto mesmo que eu tô conseguindo. Eles não tão me nomeando. Cada um não tá me nomeando o votator mais de uma vez. Eu tô conseguindo votos. Então eu já vou riscar aqui a drata. Eu tô fazendo a campanha política. Aquela básica campanha política. Deixa eu perguntar sobre os conselheiros. Ah, ela me deu um screw de sumonar um golden cent. Então eu tenho mais um, né? Porque eu não gastei ainda aquele que eu tinha. Eu consegui matar os assassinos com a minha arma secreta que vocês vão ver quando eu precisar. Deixa eu perguntar os conselheiros pra ela. Ah, ela só me... Ela só falou a mesma coisa que o outro cara falou. Então, beleza. Eu já tenho o voto dela, né? Deixa eu ver aqui no coisa. Ah, já tava escrito aqui que eu consegui o voto. Era só eu ter lido, né? Então eu já tenho dois votos. Beleza? E faltam três votos. Vamos atrás dos outros três. Agora eu vou para... Ai, ai. Tô batendo a cabeça aqui. Sou muito alto pra essa torre. Pera aí que não tá dando certo isso. Ah, eu ainda tava voando também. Não, não. Na verdade eu não tô voando não. Eu sou realmente alto pra torre. Não consigo andar aqui. Gente, eu tenho que andar abaixado. Sou muito alto pra torre, maluco. Como assim? Beleza. Já consegui o nosso segundo voto. Vamos lá. Agora a gente vai pra Telbranura. TELBRANURA